A primeira convocação seria a presidenta Leila Pereira da Sociedade Esportiva Palmeiras, que será a chefe da nossa delegação. Legal. Maneiro! Gostei disso. Goleiros. Goleiros. Bento, do Atlético Paranaense. Ederson, do Manchester City. Pausinha. Desculpem. É a primeira. Rafael, do São Paulo. Laterais direitos. Danilo, da Juventus. Ian Couto, do Girona. Laterais esquerdos. Ayrton Lucas, do Flamengo. Wendel, do Porto. Zagueiros. Beraldo, do PSG. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. e Murilo, do Palmeiras. Meios campistas. André, do Fluminense. Andréas Pereira, do Furra. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casimiro, do Manchester United. Andréas Pereira, do Manchester United. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Gabriel Martínez, do Arsenal. Rafinha, do Barcelona. Ribeiro, do Barcelona. Ribeiro, do Arsenal. Rodrigo, do Real Madrid. Savinho Girona e Vinícius Júnior do Real Madrid no primeiro momento são 26 atletas dentre os muitos que foram pré-relacionados muitos terão as suas oportunidades não desanimem continuem acreditando nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos falamos de muitos e muitos homens mas num primeiro momento dentro daquilo que achamos conveniente e por merecimento de muitos aqui está a nossa primeira relação muito bom Dorival acho que o doutor Pagura gostou estou vendo aqui o chefe médico aqui da CBF está feliz isso é bom sinal, começamos com o pé direito vocês estão prontos aí para a gente iniciar a entrevista coletiva e algumas grandes surpresas prontos entrevista coletiva de uma nova era Rafael me pegou muito Rafael que a notícia vem antes do fato o Ayrton Lucas também me pegou bem Pablo sim, mas não é uma vamos lá gente, está divertido Pablo Maia também bem-vindo, Carlos Gil vamos lá Pedro fora esperava o Pedro colocado boa tarde Dorival Rodrigo Caetano Sete jogadores do Brasil compõe essa nova jornada da seleção brasileira estou ao lado aqui do meu colega Marcelo Correia está me mostrando aqui na rede social do Tottenham uma questão física relacionada ao Richarlison se vocês já estão cientes e que condição seria essa de apresentação do Richarlison essa seria uma pergunta eu queria emendar numa outra porque 2023 foi um ano muito ruim em termos estatísticos para a seleção brasileira de terminar uma temporada com mais derrotas do que vitórias algo muito incomum para a seleção é claro que o resultado dos dois primeiros amistosos não é o objetivo final desse trabalho que está se iniciando é um trabalho que visa a Copa do Mundo de 2026 mas nesse momento especificamente que a seleção vem de uma temporada de 2023 ruim qual é o peso, a relevância a importância do placar do jogo contra uma Inglaterra contra uma Espanha duas seleções fortíssimas que vão jogar em casa obrigado boa tarde boa tarde Carlos Carlos, Marcelo o doutor Rodrigo Lasvin teve um contato hoje pela manhã assim que a notícia pipocou em todos os sites com relação ao Richarlison eles estão extremamente otimistas alinharam toda a situação provavelmente fique fora dessa partida seguinte pela sua equipe mas estará em condições logo à frente não pelo menos o que nos foi passado eles não veem é uma situação que que seja um problema até porque acreditam numa solução rápida assim como também a situação do Marquinhos zagueiro do PSG que estão na mesma condição com relação a resultado eu acho que nós vivemos a nossa vida em busca desses e sempre desses resultados não tem como fugirmos a essa condição no cargo em que estamos então é natural que todos estejam na expectativa de um de uma estreia em que voltemos a jogar dentro daquilo que estamos acostumados a ver a nossa seleção eu acho que isso daí já vinha sendo mostrado nas últimas partidas da nossa equipe independente dos resultados que vinham acontecendo mas ela já começava a nos dar uma outra clareza em relação a tudo que buscamos não vai ser diferente nós teremos um tempo mínimo sabemos de tudo isso não pode soar aí como como uma 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 bengala para que de repente é é nos peguemos a esses fatos e não tenhamos uma equipe em campo competitivo eu acho que é nossa obrigação tentar nos fazer o melhor sempre vamos sim colocar uma equipe em condições de poder brigar com qualquer seleção do mundo em igualdade de condições é natural que isso demande um pouquinho de tempo tempo é o que nós não temos mas nós temos que acelerar esse processo e é o que nós estamos acostumados a fazer em todos os clubes sempre que chegamos em um clube nós precisamos de resultados para ontem e não para amanhã então eu acho que é um é um costume que já está enraizado em todos nós Donival Wellington Campos aqui perto da porta boa sorte a você boa sorte ao meu querido Rodrigo Caetano também e Donival eu queria saber como foi a emoção a sensação de montar essa essa lista pela primeira vez uma coisa é trabalhar no clube é relacionar os jogadores para uma partida e fazer esta convocação da seleção brasileira e com tantas caras novas como foi isso Wellington assim você sabe que em casa seria até mais fácil fazê-lo a gente se sentia até muito mais seguro porque não tinha que externar as opiniões que nós tínhamos naqueles momentos agora é um pouco diferente a responsabilidade é muito grande nós temos que ter um cuidado sempre porque nós mexemos com profissionais profissionais de excelente nível e que estão cada um deles buscando um espaço e é natural que dos muitos nove levantados nós apenas possamos contar com esses 26 num primeiro momento seriam 23 até o que seria ainda mais apertado é uma relação inicial espero que todos entendam que o trabalho continua amanhã mesmo estaremos observando como hoje estaremos observando jogos ao longo das competições esses nomes eles podem alternar ao longo do tempo nós temos uma pré-lista inicial que ela ela pode aumentar ao mesmo tempo alguns nomes saírem em determinados momentos mas o importante é que todos estarão sendo monitorados todos estarão sendo observados eu acho que essa é uma obrigação de todos nós e essa responsabilidade não fugiremos nunca por isso que não foi fácil a elaboração de uma lista temos que pensar em muitos aspectos em muitos detalhes além do principal um encaixe tático de todos esses nomes que é o que nós vamos tentar fazê-lo nesse curto espaço que teremos eu sabia tem diferença de trabalho de técnico do clube e da seleção mas Dorival tem alguma filosofia consistente independentemente dirigir um time do clube ou seleção o trabalho é muito diferente inclusive você tem assim uma partida jogada pelo clube no dia seguinte você já está em campo tentando as correções da sua equipe buscando melhorar aquilo que foi visto na seleção um pouco diferente nós teremos dez dias a partir da apresentação dos jogadores e poucos dez dias de convívio porém poucos ali entre a apresentação e a partida inicial não é um trabalho fácil eu estou tentando me adaptar rapidamente a tudo isso o primeiro mês foi bem complicado confesso a vocês muito diferente 20 anos fazendo uma rotina tendo uma rotina de trabalho e de repente tendo que mudá-la para que nos adaptemos a essa nova condição mas essa adaptação ela é rápida graças a Deus tentei me preparar muito para que um dia pudesse vivenciar um momento como esse e espero que não sejam que não que não seja problemático esses pequenos detalhes o principal é que tenhamos uma equipe confiável rapidamente e vamos tentar trabalhar muito para que todos vocês possam daqui a pouco estarem satisfeitos com aquilo que estejam vendo e presenciando Dorival boa tarde aqui Caio Mota Globo Esporte Dorival Rodrigo você vem de dois trabalhos com times taticamente diferentes no Flamengo e no São Paulo aqui você pode escolher suas peças fazer de repente que você se sente mais à vontade claro que são esquemas que vão variar adversário partidas mas o ponto de partida seria qual você tem isso já em mente o losango o time mais aberto com extremos enfim falar sobre taticamente que você projeta para seleção obrigado nós baseamos a convocação justamente em cima de alguns aspectos táticos e que a partir dessa semana ou melhor a partir de hoje nós começamos a desenhar de uma maneira um pouco mais direta até então a preocupação foi em tentarmos alinhar o máximo possível esses nomes dentro de uma concepção inicial a partir de agora detalharmos um pouco mais procurarmos um encaixe pelo menos momentâneo de peças até o momento que tenhamos os jogadores todos eles em condições em campo já observando diretamente eu acho que esse agora vai ser o nosso grande desafio então até então nos preocupamos muito com o momento de cada um e com as qualidades que apresentavam para que buscássemos um encaixe teórico e a partir de agora tentarmos colocar isso para um sistema um sistema que os deixe um pouco mais confortáveis confortáveis então eu acho que esse vai ser o grande desafio a partir de agora Donival aqui no seu lado esquerdo Eduardo seu lado o canal Fui Clia 3 na área Rodrigo seja muito bem-vindo obrigado obrigado sucesso valeu Donival você falou de mudança eu queria saber um pouco da sua rotina o que foi feito de lá para cada primeira vez você sentou nessa mesa com uma apresentação para cá qual é a rotina que você implantou para monitoramento dos atletas e qual é a quantidade de atletas que você consegue observar por uma convocação já que agora a gente vai ter um pouco menos de tempo porque temos todos em junho logo depois da Copa América eu queria saber qual é o seu corte e o que você trouxe para a sua rotina de técnico da seleção já que como você falou muito bem agora você treinava todo dia é uma linha de raciocínio é uma linha de trabalho é um escopo de trabalho e dessa forma você vai vê-los de 3 em 3 meses como é que é o seu trabalho do seu dia a dia é isso boa sorte muito obrigado muito obrigado Eduardo assim primeiro observações muitas o maior número de jogos possíveis tentando detalhar um pouco mais cada atleta características funções às vezes jogadores jogando em posições um pouco distintas daquilo que faziam de repente aqui dentro do país criaram outras características nós vimos atacantes no país que hoje estão jogando no meio campo de suas equipes temos aí também nesse período todo muitos jogadores que foram observados porém se lesionaram nesse processo hoje mesmo a notícia do Richardson é o que possa acontecer nesses próximos 15 dias e teremos que estar atentos e preparados contatos muitos contatos fomos ver um número considerável de jogos aqui dentro do país temos quatro equipes divididas observando os jogos mais importantes de cada rodada com alguns jogadores pré-definidos a partir de agora continuaremos esse trabalho de observações ampliando um pouco mais esse leque nos abrindo um pouco mais para alguns campeonatos continuaremos os contatos quase que diários com muitos desses atletas inclusive atletas que estão lesionados com o doutor Rodrigo nós temos aí quase que uma reunião a cada três, quatro dias frequentes se estenderam um pouco mais de uma maneira um pouco mais contínua agora nesses últimos momentos então é um trabalho que variou muito e fez com que nós buscássemos assim uma aproximação um pouco mais rápida com cada atleta com cada comissão conhecendo um pouco mais desses detalhes que de repente possam nos ajudar a diminuir um pouco esse impacto de nos reunirmos colocamos uma equipe em campo e alguns dias depois estávamos jogando contra uma equipe forte, poderosa como são na Inglaterra e logo em seguida a Espanha Boa tarde Dorival aqui Rodrigo Matos do UOL Dorival olhando a sua lista tem sete jogadores do Brasil e ontem a CBF tomou uma decisão de não parar o campeonato brasileiro durante a Copa América queria saber como é que vai ser a sua política para esse período da Copa América são nove rodadas do campeonato brasileiro em relação aos times brasileiros e saber se você não acha que tem um impacto esse discurso que se fez anteriormente sobre retomada da paixão pela seleção brasileira e tal não acaba tendo impacto o fato da seleção e o calendário da CBF desfalcarem os times brasileiros durante um quarto praticamente do campeonato brasileiro não coloque ali em conflito a paixão do torcedor do time dele com o da seleção é isso boa tarde Rodrigo meu xará tudo bem bom primeiro ponto eu acho que a CBF já se manifestou oficialmente esse é um assunto diretamente relacionado a diretoria de competições do nosso competentíssimo diretor Júlio Avelar mas eu só faço uma consideração porque até muito pouco tempo atrás eu estava em clube e a gente quando está em clube tem por natureza tem uma visão muitas vezes até obviamente visando o benefício do clube que é natural é legítimo mas existe o ideal e o possível então pelo que soube eu até fiz o contato até antes de estar aqui e sabedor é que nós temos uma limitação absurda em relação a datas porque já teve solicitação todos aqui sabem como que é montado o calendário anual prioridade datas para a FIFA depois para Comebol e depois para a CBF barra competições nacionais enfim e está faltando e está faltando dias no ano para contemplar tudo isso a verdade é só essa só falta isso e com absoluta certeza de que tudo que foi e será possível ser feito o nosso diretor de competições fará e fez agora temos limitações que não que fogem até a condição da CBF da diretoria de competições a verdade é só essa mas eu não vejo isso como conflito absolutamente a seleção ela sempre vai ser a seleção brasileira ela nunca foi conflitante nem a CBF conflitante aos clubes e muito menos as competições que ela mesmo administra então eu não vejo por esse lado não podemos cair nesse discurso é a minha visão o campeonato brasileiro tem a sua importância e a seleção e a Copa América idem mas enfim vale ressaltar também Rodrigo que pouco tempo atrás enquanto eu ainda estava em clube a gente sempre reivindicou a parada do campeonato ou dos campeonatos durante as datas FIFA isso já ocorreu então quer dizer já avançamos e muito nesse sentido só que tem uma hora que lamentavelmente não sei se vocês sabem também que o torneio intercontinental é assim chamado a partir desse ano ele também cooptou uma data mais do nosso calendário que é lá em dezembro porque de forma impositiva a FIFA direcionou determinou que os os clubes da Comebol vão ter que entrar numa fase anterior numa fase prévia já não entram diretamente na semifinal e que lá o clube campeão da Champions já espera os demais clubes se enfrentarem e só vai participar da final enfim então por tudo isso que eu estou falando volta ao princípio de dizer que existe o ideal e o possível e a diretoria de competições às vezes vai além do possível mas obviamente que respeitamos como instituição o pleito dos clubes mas infelizmente nesse caso principalmente esse ano não dá para atender na plenitude o desejo deles e isso foi devidamente explicado não só no posicionamento da CBF como também na nota da diretoria de competições muito bom vamos para a próxima boa tarde Rodrigo Caetano boa sorte você está no Rio eu acho que o Paraná te abraça Durival Júnior o Paraná tem saudades de 1988 89 no volante do Curitiba depois técnico do Curitiba Paraná lhe abraça tem saudades de 2000 tanto quando você comandou o Atlético e foi campeão paranaense então por tudo que você fez lá a gratidão existe e tem agora a nova história um novo período um novo ciclo da seleção brasileira que você topou essa parada um pouco inicialmente indigesta e quem sabe venha a ser compensadora lá na frente para que isso aconteça novos conceitos vão ser praticados e dentro dessa metodologia sua dos seus conceitos qual o critério que você utilizou para chamar jogadores da Europa e menos jogadores do Brasil excelente a a a colocação e acho que é importante oportuna primeiro nós não podemos nos esquecer que nós estamos aí praticamente no início de temporada aqui dentro segundo nós temos os melhores jogadores todos eles fora do nosso país qualquer destaque que aconteça em uma competição ele na sequência fatalmente estará fora dos seus clubes internamente então eu acredito eu acredito que pelo número considerável de jogadores que nós avaliamos nós temos até uma mescla considerável não me preocupei com isso naturalmente mas dei uma atenção a merecimento principalmente então eu acho que foi a convocação foi muito mais nesse sentido tentando buscar o máximo de cada um sendo que muitos outros talvez tenham merecimentos para também aqui estarem e de repente para uma lista restrita você não possa tê-los ao mesmo momento mas eu volto a dizer que estarão sendo observados muitos desses já os conheço alguns naturalmente teremos um primeiro contato mas o importante é que as observações não irão parar a partir dessa lista a partir de hoje já estaremos monitorando outros e outros mais ele está rápido hoje estou gostando boa tarde Dorival Rodrigo Monique Danello TNT Esportes sucesso para vocês aqui do outro lado obrigado você falou um pouquinho Dorival sobre essa dificuldade de início de trabalho também sobre o pouco tempo que você vai ter até esses amistosos pouco tempo com os jogadores e também falou sobre pensar primeiros nos nomes e depois tentar encontrar esse encaixe olhando aqui rapidamente a lista além das novidades que a gente tem de jogadores que estão vindo pela primeira vez a gente vê alguns nomes que trabalharam com você recentemente nos últimos trabalhos o Rafael Ayrton Lucas Beraldo Andréia João Gomes Pablo Maia enfim queria te perguntar se isso foi algo que você levou em conta também dentro desse merecimento ter algumas peças que você já conhece para que você consiga fazer esse encaixe de forma mais rápida nesse primeiro momento obrigada Monique assim quando você tem algumas dúvidas e de repente os jogadores se assemelham naturalmente cada um com as suas características individuais é natural que de repente no momento de uma definição eles já nós já temos um conhecimento breve de cada um deles talvez possa ter influenciado não tenha dúvidas a grande maioria aqui também já foram meus atletas desde Bento se fosse Alisson Danilo enfim passando por nomes aqui devo ter encontrado com a grande maioria deles em algum momento da minha carreira então é natural que já os conhecendo e já tendo uma noção daquilo que possam nos entregar mas acredito eu que de um modo geral o merecimento de todos eles é muito claro é muito evidente em razão daquilo que vinha acontecendo e para uma definição ficamos sim em dúvidas em relação a muitos nomes alguns aqui de dentro do país outros fora mas eu acredito que tenhamos encontrado um equilíbrio entre tudo aquilo que buscava buscávamos e o mais importante é que todos eles por merecimentos estão aqui porque estão em grandes clubes jogando em alto nível sendo titulares e naturalmente em condições de poderem dar um grande retorno à nossa seleção Dorival aqui na esquerda aqui na parede Rodrigo do canal vamos primeiramente bem vindos Rodrigo e Dorival para a seleção brasileira analisando a lista aqui a gente tem muitos jogadores jovens a gente tem 15 jogadores inclusive que não jogaram a última copa do mundo quero saber como que você vai fazer para trabalhar esses jogadores que são muito jovens pouco experientes na camisa mais pesada do mundo na seleção brasileira e como que isso vai como você vai trabalhar para que isso não seja um problema para eles eu acho que uma reformulação uma reestruturação que seja a palavra que for colocada ela ela passa justamente por isso por uma mescla agora por outro lado são todos jogadores que já estão há algum tempo em seus clubes atuando como titulares como todos falam aí em minutagem ou em sequência de jogos mas todos eles já tendo aí números interessantes acredito eu que seja um passo além nas suas carreiras um passo esperado um passo onde se prepararam para um momento como esse são jovens sim porém experientes e essa experiência é necessária mais que isso nós temos jogadores aqui dentro de um contexto que já possuem aí uma, duas copas do mundo jogadores que já também mesmo jovens vivenciaram aí momentos importantes em suas carreiras então eu não vejo isso como um problema um empecilho temos que colocá-los da liberdade máxima de liberdade possível com organização para que possam fazer o seu melhor e eu tenho certeza que eles podem fazer muito aqui boa tarde Dorival Rodrigo seja bem-vindo obrigado prazer ver vocês dois juntos de novo trabalhando no início Dorival falou que a reformulação ela não podia ser ela vai ser de forma contínua não vai ser algo muito abrupto só que nessa lista a gente vê aqui muitas novidades vemos aqui pelo menos oito nove jogadores aqui que a gente não estava acostumado a ver nas outras listas lógico que o ano passado deve ter influenciado muito porque a seleção brasileira teve um dos piores anos da história em termos de resultado vem de três derrotas seguidas e agora tem esses dois jogos contra a Espanha e Inglaterra que são amistosos mas eu queria ver como é que você vai encarar isso aí porque agora são decisões que o Brasil precisa voltar a vencer então como é que você vai fazer isso para trabalhar também a parte psicológica dos jogadores que vem disso de não estar vencendo de estar vindo de um momento complicado eu tenho que ter consciência do histórico a responsabilidade do momento mas acima de tudo a tranquilidade para que nós possamos encontrar um novo caminho eu acho que o futebol brasileiro ele se reinventa rapidamente ele tem jogadores de altíssimo nível com capacidade com qualidades para voltarem a acreditar é uma virada de chave que cada um deva dar uma colaboração e uma participação um pouco maior de cada um de nós eu acho que isso será fundamental nesse processo não vejo como o jogo da vida ainda que seja um jogo importantíssimo mas nós temos que ter consciência que é um início e um reinício talvez para muitos aqui desculpem para muitos que aqui estão ou estarão daqui a pouco então que tenham tranquilidade que tenham equilíbrio mas que acima de tudo sintam um pouco mais esse momento e cada um de nós que nos obriguemos a nos responsabilizar cada dia mais pela nossa seleção eu acho que esse vai ser o caminho para que encontremos um caminho o caminho para que encontremos aí de repente novamente a volta de bons resultados vai acontecer eu não tenho dúvidas disso agora esse momento de todos nós ele tem que ser trabalhado para que possa voltar a uma normalidade e eu acho que isso é uma obrigação de todos nós que aqui estamos sendo a comissão técnica da seleção nesse momento gente só para lembrar aqui são mais de 100 jornalistas aqui presentes e não dá para todo mundo perguntar então dentro do possível e respeitando aqueles que estão presentes aqui constantemente cobrindo a seleção a gente vai priorizando e depois atendendo aqueles que der mas não dá para fazer uma entrevista coletiva eterna até porque não vai dar certo então vamos lá dar sequência boa tarde Dorival Rodrigo e Rodrigo Rodrigo Viga trio de Rodrigo e o Dorival aí no meio Rodrigo Viga Jovem Pan Reuters Reuters Jovem Pan desejo boa sorte Dorival você falou em novo ciclo nova etapa nova era reformulação entendo até que é uma convocação disruptiva porém é o que todo mundo esperava diante do que aconteceu no ano passado agora quando você faz uma reformulação profunda e aguda como essa com bons valores os resultados levam um certo tempo então tem tudo tem ônus e tem bônus algumas seleções internacionais resolveram cortar na própria pele quando viam momentos e ciclos difíceis e olharam para duas copas à frente você acha que essa seleção brasileira que você está montando e tomara que dê certo seja bem sucedida já é para essa copa de agora ou com tantos novos valores e novos jovens sem querer ser redundante seria uma seleção que vai estar mais pronta para a copa seguinte para a copa de 2030 e especificamente sobre o Neymar que está voltando de estar se recuperando da lesão você conta com ele para as eliminatórias seria um sacrifício muito grande já para a copa américa embora o curto prazo de tempo no horizonte obrigado boa sorte mais uma vez eu acredito numa reformulação como vem sendo desenvolvida quando eu falo numa recuperação em relação aos últimos resultados e aqui nós não temos que ficar culpando ninguém e nada acabou acontecendo serviu como alerta para todos nós não falo em uma mudança brusca não eu falo em voltarmos a uma normalidade a um respeito que o futebol brasileiro sempre teve de todos aí fora é nesse sentido que eu sempre pontuei jamais aqui como soando como uma crítica a qualquer situação que seja o futebol brasileiro precisa disso e nós temos que encarar esse fato e esse momento nós não podemos deixar que 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 esses resultados perdurem aí por tempo eu não penso lá na frente eu penso na copa do mundo daqui a dois anos e meio podem ter certeza que nós teremos pelo trabalho pelo desenvolvimento e pela confiança de todos nós nós teremos uma resultados que de repente possam surpreender acreditem confiem no trabalho porque nós nos preparamos muito para que isso um dia aconteça eu não tenho dúvidas que nós estaremos presentes novamente numa decisão de copo nosso trabalho será voltado a isso eu tenho uma confiança muito grande não penso a longo prazo porque aprendi assim no Brasil e vocês me fizeram ou me ensinaram dessa forma eu fui formado e forjado dentro de competições em que você tem que ganhar senão o teu caminho está totalmente complicado será complicado então para mim o campeonato é esse nós estaremos daqui a pouco numa final de copa do mundo e eu me programei para esse momento e podem ter certeza que nós vamos alcançar com trabalho dedicação entrega e uma mudança de comportamento de todos nós se isso não acontecer naturalmente que é é ficará ainda mais difícil mas podem ter certeza que não faltará trabalho e dedicação para que encontremos o nosso caminho novamente e o respeito de todos em relação a essa camisa que não pode faltar nunca eu não estou do Neymar ou desculpa desculpa foram sete perguntas não não tirou seis de vocês o Ney também está sendo monitorado podem ter certeza disso ele está ele está tentando acelerar esse processo nós temos que respeitar os protocolos uma lesão bem complicada bem difícil mas ele é um grande profissional ele sabe da importância dele e com certeza fará de tudo para estar o mais rápido possível com todos nós Dorival Natália Curvelo aqui do lance aqui atrás Curvelo do outro lado pronto tudo bom quando você pensou nessa convocação falando de mudanças qual foi a sua análise do que faltava antes do que você tentou fazer diferença e justamente também pensando nos atletas lesionados teria algum que você queria muito ter chamado mas que não fez justamente por questão da lesão não é natural que que tenha tido um outro nome que de repente fizesse parte de um de um processo inicial mas não quer dizer que talvez não encontremos aí outros que possam e possam ocupar esse espaço eu volto a falar que mudanças assim grandes mudanças eu não vejo por esse lado são todos jogadores conhecidos jogadores já com uma certa vivência alguns jovens concordo mas jovens com experiência jovens que dificilmente vão sentir estarem vestindo uma nova camisa até outro dia por exemplo o Beraldo era um jogador do São Paulo vivendo um momento com toda a equipe do São Paulo de questionamentos hoje o Beraldo é um cara que é titular do PSG e está no clube apenas 45 60 dias o Rafael passou 32 32 partidas sem tomar gols o ano passado então assim pegando cada um deles eu não tenho dúvidas que são jogadores preparados para vestirem a nossa camisa que farão um papel muito bonito nesses dois jogos eu não tenho dúvidas disso Dorival aqui no fundo bem na sua frente na sua reta finalzinho o Bruno Henrique fez o gol na final Rafael Marques ESPN Rádio Globo CBN boa tarde a todos como eu estou aqui fazendo o papel do Cícero Mello me permita duas perguntas em uma a primeira delas é a seguinte eu queria saber especificamente o que você planeja em termos da gestão da cabeça do Vinícius Júnior sem o Neymar é consenso que ele é o principal jogador do futebol brasileiro jogador brasileiro em atividade e ele vem passando por algumas situações bem desconfortáveis tristes desumanas e até essa história do jogo lá contra a Espanha vem muito acalhar nesse sentido você teve alguma conversa com ele tem alguma preocupação especial em relação a tratar da mente do Vinícius Júnior no ambiente de seleção brasileira essa é a primeira pergunta e a segunda é nessa linha de reformulação o que chama atenção aqui na lista em comparação a última lista para os jogos contra a Argentina e a Colômbia é que você faz seis mudanças das oito vagas possíveis dos homens de defesa zagueiros e laterais você traz quatro laterais novos recupera até o Danilo e tal e dois zagueiros dos quatro também são novidades é um diagnóstico próprio de que dos setores da seleção brasileira o defensivo que inspira mais cuidados nesse momento não essa daqui é do Cícero não é essa última é eu estou achando pode escolher tanto faz não necessariamente as alterações não são em relação a última partida da seleção que por sinal vinha volta dizendo um processo de evolução interessante eu conheço bem o trabalho do Diniz e sei o quanto a equipe começava ali uma nova um novo momento mas não necessariamente eu acho que dentro daquele desenho que nós preparamos para a seleção eu precisava de algumas alterações não quer dizer que de repente daqui a pouco nós não tenhamos alguns desses jogadores novamente nesse grupo com relação ao Vini nós conversamos bastante com ele mas ele é engraçado que ele assimila muito de uma maneira muito natural tudo o que está acontecendo e não acredito que venha a ser um problema Vinícius é um atleta acima de tudo muito bem preparado pela pouca idade que tem ele tem uma capacidade de assimilação interessante eu não vejo assim que seja um problema ele tem qualidades e capacidade suficiente para de repente se responsabilizar ainda mais em ocupar um espaço importante dentro da seleção Dorival boa tarde Martim Fernandes da Globo aqui no fundo o Paquetá não vinha sendo convocado e está na sua lista queria saber se o Rodrigo também puder responder qual é a abordagem de vocês em relação ao Paquetá porque afinal na Inglaterra ele está jogando normalmente e também se você já tem Dorival na sua cabeça os 11 que vão começar jogando para a gente tentar adivinhar aqui dos 26 quem vão ser seus 11 obrigado imagina pode ser boa tarde Martim tudo bem então é é simples o caso do Paquetá ele você já me ajudou na resposta ele segue jogando normalmente nem a EFE teve qualquer tipo de punição em cima dele portanto uma situação que ela não diz respeito a nós julgarmos ele é um atleta de altíssimo nível e não tem qualquer tipo de investigação ou acusação em curso pelo menos por hora então não seremos nós que vamos determinar isso pelo contrário enfim eu particularmente eu conheço porque na época em que eu estava no Flamengo foi feita a transição eu sei que ele é um grande garoto um grande profissional e fico feliz por ele também ter atingido essa maturidade e essa confirmação como jogador extra classe que se tornou bem como o caso do Vinícius que o Júnior acabou de falar aqui então por tudo isso ele na parte técnica se ele faz por merecer aqui ele está e aqui ele seguirá se confirmar tudo que a gente espera dele nós temos um desenho inicial naturalmente mas nada nada que não possa se alterar eu acho que nós vamos ter o desenho real daquilo que nós queremos a partir do momento que os tenhamos em campo é por isso que eu prefiro sempre esperar mas a partir de agora nós vamos trabalhar muito em cima disso o que vamos desenvolver com os jogadores nos poucos dias que teremos para que possamos acelerar esse processo de uma organização inicial para dois jogos tão complicados Dorival aqui ó raiz da simplice o gol Brasil boa sorte no desafio da seleção para o Rodrigo também boa sorte para vocês Dorival olhando aqui a sua lista a gente consegue perceber muitos volantes e a falta de jogadores daqueles meias que a seleção brasileira há muito tempo estava acostumada hoje no futebol brasileiro a gente tem gringos se destacando nessa posição eu queria saber de você se de fato está escasso nesse momento se esses jogadores estão prontos para de repente fazer esse papel de camisa 10 por exemplo e eu queria só uma palavrinha sua sobre o episódio que aconteceu nos últimos dias envolvendo o Fortaleza e uma parte de uma torcida organizada do esporte como é que você hoje como técnico que trabalha no futebol hoje na seleção brasileira enxergou esse episódio primeiro acho que todos nós estamos solidários e temos um respeito muito grande a todos os atletas comissão diretoria do Fortaleza que passaram por momentos bem complicados tenho certeza absoluta que não foi a torcida do esporte mas meia dúzia de pessoas ali que totalmente descontroladas e que merecem uma punição muito séria e severa eu acho que está na hora de uma medida de todos nós juntos inclusive com o Ministério Público podendo intervir e interferir em uma situação que está ficando muito delicada e que daqui a pouco fatalmente nós teremos aí situações ainda piores eu acho que é um apelo de todos nós profissionais que clamamos aí pela ordem em nosso país e nós precisamos e nós precisamos da atuação de todas as pessoas que estejam envolvidas nessas questões de segurança que serão fundamentais para a sequência dos nossos campeonatos de um modo geral não só dentro das equipes de futebol mas nós estamos vendo aí coisas absurdas acontecendo em muitas áreas com relação desculpem com com relação aos meias nós temos alguns jogadores com funções no caso Andres nós temos Paquetá nós temos os próximos volantes que hoje as pessoas falam segundo volante mas para mim são são meias de de alguns de chegada outros de criação outros de um equilíbrio maior nas suas equipes mas realmente todos nós estamos cientes que é uma função é uma posição que tem nos faltado em muitos clubes por isso que estamos readaptando volantes para 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 funções de criação e é isso que nós precisamos encontrar nessa própria situação eu 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 também coloco aí o Rodrigo como um jogador que de repente possa executar essa função por isso que nós é é percebendo que nós temos aí alguns jogadores que são coringas eu eu busquei um reforço no setor de meio campo para que estejamos um pouquinho mais protegidos em determinados momentos de uma partida me permite xará só antes de passar também manifestar minha solidariedade também ao Fortaleza também a diretoria do esporte aqui representada pelo presidente porque como bem o Dorival disse é um grupo reduzido e realmente esses são literalmente os bandidos da história aquele grupo reduzido para que não fique misturada com a verdadeira torcida né desses da grande maioria dos clubes né que a gente separe bem isso mas eu penso também eu gostaria de manifestar que todos nós que somos agentes do futebol brasileiro possamos ser colaborativos nesse sentido né eu até ontem estava em clube e os atletas na sua grande maioria sofrem esse tipo de pressão né por mais que alguns até tenham um codinome de super herói eles não são super heróis são seres humanos como todos nós e quando acontece esse tipo de o jogo em si ele não pode ser tratado como um caso de vida ou morte como muitas vezes é tratado então nós temos responsabilidade gigante sobre isso nós todos nós todos eu lanço aqui a grande oportunidade que tenho hoje que eu já venho há muito tempo repetindo esse assunto porque não adianta nós sermos reativos em analisar em ficar julgando após o acontecido nós temos que iniciar esse processo que já passou da hora todos nós os árabes sofrem e muito os presidentes de clubes dirigentes atletas vocês às vezes de imprensa não estão nos estádios também não são até muitas vezes impedidos até de realizar o seu trabalho por conta desses marginais mas isso penso eu nós temos que passou da hora de modificar essa cultura para o bem do futebol brasileiro e a gente vê isso também no futebol mundial mas todos nós que trabalhamos somos seres humanos temos esposa filhos pai mãe como qualquer outro e aqueles 90 minutos eles não podem definir a nossa vida ou pelo menos não deveriam então eu faço apesar de um de um episódio lamentável ocorrido com Fortaleza que eu estou aqui me solidarizando com todo o clube em nome da CBF que já fez a sua nota mas em todos os profissionais da CBF que a gente em algum momento venha a subir um pouquinho para uma outra prateleira essa discussão não fiquemos só analisando o que acontece com os outros nós somos agentes importantes nesse processo tá bom? Obrigado Vamos lá gente já são 42 minutos de entrevista coletiva vou fazer a última pergunta pode ficar um pouco chateado comigo depois no futuro a gente faz amizade de novo a última agora? Vamos lá gente Oi Dorival Oi Rodrigo aqui David Sharp do Antenatos na Jogada parabéns aí Dorival pela convocação boa sorte para vocês pelo trabalho eu acho que vale vocês explicarem um pouquinho como é que vai funcionar a divisão do trabalho o Rodrigo pela primeira vez na seleção trabalhou em muitos clubes Dorival também o Juan também chegando acho que vale a pena explicar para o público de uma forma geral como é que vai funcionar como é que vai se dividir o trabalho de vocês obrigado boa tarde realmente não foram muitos clubes mas foi muito tempo 20 anos 6 clubes é diferente o Júnior já havia até eu tenho que me reeducar em chamar ele de Dorival porque a gente se enfrentou algumas tantas vezes ainda dentro do campo e é bem diferente eu também estou me adaptando ainda tudo é muito muito inicial mas o meu papel desde o primeiro dia o meu meu convite e o cargo aqui é justamente dar o melhor suporte possível na infraestrutura física e de pessoas para a comissão técnica e para os atletas quando aqui chegarem a CBF é o órgão máximo do futebol brasileiro ela tem que ela prima por ter também as melhores condições e aí a gente fala para que o atleta quando chega aqui ele realmente entenda que ele chegou na seleção mais importante do mundo na camisa mais pesada mais vencedora que tem esse estigma não tem jeito e que ele aqui ele vai ter uma condição se não superior no mínimo igual aos grandes clubes que hoje eles estão lá na Europa essa é a nossa missão e que esse período esse curto período de tempo que teremos juntos que transformemos isso num grande ambiente eu acho que esse é o maior desafio porque a gente em clube a gente tem um período maior de convívio temos a chance de muitas vezes quando o resultado não vem no domingo logo a seguir já tem um jogo na quarta que não existe mas esse período em que estivermos juntos aqui nós vamos ter que transformar esse realmente num ambiente extremamente positivo de vitórias eu acompanhei muitas das perguntas aqui de vocês em relação ao momento infelizmente o recorte esse último não foi bom mas não significa o trabalho não tenha sido bom mas aí eu fico pensando que vocês perguntavam assim poxa nós estamos aqui na seleção brasileira se existe uma coisa que eu não me preocupo e falei pra ele é que nós vamos representar bem o nosso país da seleção afinal de contas são grandes talentos com grandes profissionais também então em resumo o nosso trabalho vai ser esse nós ainda estamos montando um pouco mais dessa nossa equipe fora de campo pra que justamente já nessa convocação na apresentação dos atletas eles possam perceber isso não vai faltar nada aqui eu tenho o apoio restrito do presidente Edinaldo nesse sentido pra que não falte absolutamente nada pra esses atletas até pra que justamente a comissão técnica possa ter o foco e a energia daquilo que precisa que é justamente o trabalho do campo fazer as melhores escolhas pra que tenhamos o melhor desempenho dentro do campo e a melhor performance deles e com isso a gente sabe que o futebol não existe sem cobrança existe a cobrança externa e nosso papel aqui é também cobrar pela melhor performance mas pra isso a gente tem que dar a melhor condição que já tem acho que nós vamos tentar ainda aprimorar cada vez mais esse vai ser talvez o meu papel principal aqui acabou? alguma coisa? mais alguma coisa? mais alguma consideração? tem muita pergunta aí pra você não sei se foi explicado ficou quase tudo Gabriel Gabriel ah foi o David foi o David tá satisfeito? então gente o David tá satisfeito parabéns Rodrigo Torival muito obrigado parabéns Lênin e a equipe de marketing pelo trabalho lindo que vocês fizeram aqui ficou realmente lindo obrigado aos presidentes de federação aqui presentes obrigado aos presidentes de clube que vieram prestigiar a primeira convocação dessa nova equipe e obrigado a mais 100 jornalistas que estiveram aqui com a gente por 50 minutos é quase um absurdo um abraço pra vocês obrigado boa tarde eu vou te botar